Nossa senhora, pé de chumbo ligando. Nossa senhora, meu coração já acelera uma das dessas. Fala, pé de chumbo. Como é que é o negócio? Fala que deu tudo certo a viagem, pé de chumbo. Pelo menos essa viagem vai e fala. Não? Que que foi? Diga, pé de chumbo. Aham. Tem aquelas mangueiras atrás da gabina ali, que livram o cavalo, mangueira de ar, eletricidade, ABS. O que aconteceu? Ah, tava frouxa, pé de chumbo. Tava frouxa, caiu, enrolou no cartão, arrebentou tudo, pé de chumbo. Nossa senhora, pé de chumbo. Nossa senhora. Aí você não tem nenhuma borracha velha, essa carreta pra você marrar isso aí, bem esticadinho, pé de chumbo. Você não tem, pelo amor de Deus, pé de chumbo. Arrebentou e o que aconteceu? Você estragou uns michelãozinhos. Nossa senhora, pé de chumbo, pé de chumbo. Ah, que jeito você quer que emenda? Ah, que jeito você vai emenda? Pegaram o farpado da fazenda, pé de chumbo. Pé de chumbo, pé de chumbo, você me mata, você me mata, você vai acabar me matando, pé de chumbo. Nossa senhora, pé de chumbo, do céu.